E Raul Santos Seixas dizia Sociedade alternativa, sociedade nova é on É um sapato em cada pé, meu irmão Direito de ser ateu e o direito de ter fé Direito de ter prato entupido de comida do que você mais gosta Direito de ser carregado ou carregar os outros nas costas Direito ao riso, direito ao prazer Direito de gostar de rebolation, de ser tanation, de pagodation Da casa do caralation Seja feliz, faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei Essa é a mensagem, irmão Viva a diversidade, viva o respeito Viva o respeito E a gente canta Viva 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 Viva, viva, viva 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 a sociedade alternativa Viva 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 a sociedade alternativa Diga lá Mas se eu quero Viva 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 Viva, viva, viva Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva o número um Todo homem, toda mulher é uma estrela Faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei Viva, 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 Raul Viva, viva Viva a sociedade alternativa Pra finalizar Se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou esperar Ou discutir Carlos Gardel Então vá Faça o que tu queres, pois é tudo da lei Da lei Que tu queres, pois é tudo da lei Diz aí Onde eu possa te ter Não te quero assim tão longe Tanto Quanto o céu do mar Quero ter você mais perto Certo Pronto pra te amar Ainda vou te levar Ainda vou te levar Pra outro lugar Além do sol, do mar Onde eu possa te ter Te amar E o tempo vai ser maior Quero ter o teu Quero ter você mais Pra poder te amar Eu podia até tentar acreditar nessa ilusão Não sei porque Viajei errado então O meu caminho me levava a acreditar Agora tava certo Que eu era esperto Coisa e tal Cara sinistro da zona sul Andando com um monte de fatia Fala aí pra cá Acho que você foi diferente Foi de primeira Quando eu te vi Quando me faltou As oportunidades dessa vida Me fazem crer Quando estou com frente à frente Só eu e você O tempo passa Tudo é mais fácil Difícil é esquecer o que eu passo Quando você se vai Fica aqui bolado Claros, mirabolares Fica em constante Parece iniciante Vou fazer de tudo Pra trazer você pra perto de mim Muito obrigado a todos vocês aí Valeu a todos os artistas presentes aí Todos os músicos, organizadores Todo o público Toda a rapaziada Que faz essa festa um sucesso Eu disse que não ia falar Nenhum palavrão Mas foda-se Vocês são foda do caralho Essa festa é foda Deixa assim, ó Só vocês Ainda vou te levar Ainda vou te levar Muito obrigado E o tempo vai ser maior Ainda vou te levar Além do sol, do mar Onde eu possa te ver Eu te amar E o tempo vai ser maior Ainda vou te levar Pra outro lugar Além do sol, do mar Onde eu possa te ver Eu te amar E o tempo vai Onde eu possa te levar Obrigado Vivo rock nacional Muito obrigado a todos vocês Valeu DJ Claston E lembre-se Toda vez que eu estiver aqui no sul Podem me chamar de Santa Cruz Ok? E eu torço para o Grammy Obrigado 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 Beijo Obrigado.